E aí pessoal do Facilitando a Medicina, tudo bom com vocês? Eu espero que sim. Eu sou o Cleberson Delvéia e a gente vai para mais um vídeo, hoje destacando o cetoconazol. Vamos entender como utilizar esse medicamento, para que ele serve, também as doses contra indicações e os efeitos colaterais. Tudo sobre esse tipo de substância. Eu convido você a participar aqui da nossa comunidade que é muito simples. É só clicar nesse botãozinho vermelhinho, escrito inscrever-se aí embaixo do vídeo. Clicou ali, você já faz parte aqui. Seja bem-vindo, se inscreve, é de graça. E vamos ao que interessa, cetoconazol. Bom, o que a gente pode começar falando sobre esse tipo de medicamento? Bom, quando nós vamos numa farmácia para adquirir essa substância, podemos encontrá-lo com outros nomes. Podemos encontrar com o nome de cetosan, cetopras, cetoderma e dermatrat. Ou seja, são vários nomes, mas que se trata do próprio cetoconazol. Não é estranho, se você encontrar com outros nomes, é o cetoconazol, é o mesmo medicamento. Aí você fala, tá, mas qual a apresentação dele? Podemos encontrá-lo em comprimidos e também na forma de creme dematológico. Aquele cremezinho, a pomadinha, beleza. Agora, os comprimidos, geralmente eles vêm numa concentração de 200 miligramas. E o uso nas doses desse medicamento, geralmente são duas vezes ao dia. Mas isso vai depender de acordo com cada paciente, com cada problema. Não tem como bater o martelo aqui e falar, ah, você tem que tomar dois comprimidos. Não tem como falar isso. Então, o que se vê, o que é mais recorrente, é o uso de dois comprimidos, 12 em 12 horas. Ou seja, no dia você utiliza duas vezes 200 miligramas. É basicamente isso. Essas são as doses mais comuns. Aí você fala, tá, mas esse cetoconazol, ele serve pra quê? Bom, ele geralmente ajuda a combater algum tipo de problema no corpo devido à presença de fungos. A gente vai entender isso melhor ao longo do vídeo. Mas já destacando, ele combate esses agentes, os fungos, no nosso corpo. Um exemplo que a gente destaca é a própria candidíase, né? Que é comete em muitas pessoas. E o próprio tipo de dose que eu destaquei, de 400 miligramas no dia, ou duas vezes, dois comprimidos de 200 miligramas, por cinco dias. Esse é o tratamento realmente mais recorrente, referente ao cetoconazol pra candidíase. Então, um dos exemplos. Mas como que esse cetoconazol atua pra destruir esses agentes invasores que são fungos? Eu destaco que, de uma forma bem simplória, ele vai atuar sobre uma estrutura do fungos. Ele vai atuar sobre o ergosterol, que é uma estrutura que compõe a membrana daquele fungo. Se você não tá entendendo nada, vou ser mais simples. O cetoconazol, ele atua sobre o ergosterol. O ergosterol, ele compõe a estrutura que envolve o fungo. Então, se ele atua sobre esse ergosterol, essa membrana protetora do fungo, já não vai ter a sua resistência, já não vai ter sua funcionalidade. E assim, o fungo acaba sendo destruído. É isso. De uma forma bem simplória. Então, é um resumo, né? O cetoconazol atua sobre o ergosterol, que fragiliza dessa forma a estrutura, ou a arquitetura estrutural do fungo, e ele acaba sendo destruído no nosso corpo. Aí você fala, tá, já entendi. Cetoconazol, eu encontro ele pra destruir fungos, porque ele atua no ergosterol. Mas que doenças ele pode me ajudar? Uma, a gente já destacou aqui, que é a própria candidíase. Eu destaquei que é 400mg no dia, ou dois comprimidos de 200mg no dia, 12 em 12 horas por 5 dias. Mas eu também posso utilizar para micoses. Vários tipos de micoses na pele, e até o famoso pano branco, que muita gente fala, né? Então, qualquer tipo de problema envolvendo o nosso corpo por causa de fungos, podemos utilizar o cetoconazol como alternativa. Então, pessoal, falou em cetoconazol, ele ajuda candidíase, micose, frieira, enfim. Esse é o principal parâmetro de atuação desse medicamento. Agora, tem contraindicação? Sim, pessoal. Esse medicamento, ele não deve ser utilizado em pessoas que têm hipersensibilidade. O que é isso? É pessoas que têm alergia a qualquer componente desse medicamento. E aí, isso é meio óbvio, né? Se a pessoa tem reações muito exacerbadas quando usa o cetoconazol, suspende, né? Suspende, se a pessoa tem hipersensibilidade, e passa algo alternativo para ajudar esse paciente. Não tem só cetoconazol no mundo, né, pessoal? Tem outras opções. Então, o médico suspende e vai passar algo alternativo. Então, pessoas que têm hipersensibilidade contraindicada. Outro ponto são aquelas pessoas que têm uma insuficiência hepática e renal. O que é isso? Pessoas que têm problemas e comprometimento do fígado e do rim. Então, essas pessoas devem ter um cuidado redobrado. Outro ponto também são as gestantes e lactantes. Por quê? Por motivos óbvios. A gestante tem um indivíduo sendo formado ali naquela mãe. Então, tem que ter um cuidado redobrado para não afetar aquela criança que está sendo formada. Outro ponto são as lactantes. Por que eu destaco isso? Porque muitos medicamentos conseguem passar da mãe para o leite. E se passa para o leite, passa para a criança. Então, olha o risco, né? Você acaba passando um medicamento por meio do leite para a criança. Isso pode lhe levar a consequências, algo prejudicial para aquele bebezinho. Então, cuidado sem ter algo a se destacar referente principalmente às gestantes e às lactantes. Aí você fala, e tem efeito colateral? Bom, pessoal, praticamente todo medicamento tem efeito colateral. Mas o que eu destaco para você é que muitas pessoas vão tomar esse medicamento e só vai ter os benefícios. Outros vão tomar e vão ter efeitos colaterais. Uma pequena parcela dos que tomam o medicamento. Mas quais são esses efeitos? Primeiro de tudo, a pessoa pode ter efeitos gastrointestinais, como a diarreia, às vezes náusea e vômito, dores abdominais. Também pode ter ali consequências envolvendo o fígado, levando ali a certa complicação. Mas que é bem raro de acontecer. Alterações no funcionamento do fígado. E a gente fala de alterações no funcionamento hepático, né? Alteração do fígado. É basicamente isso. E quando se usa esse medicamento, também pode ter uma cefaleia, uma dor de cabeça, uma tontura, uma vertigem. Mas que também é raro de acontecer. Outro ponto é que pessoas que usam a pomada, o creme dermatológico do cetoconazol, elas podem ali ter umas reações com uma vermelhidão, um prurido, né? Essa irritaçãozinha pode acontecer no uso dos cremes dermatológicos voltado com o cetoconazol. Então pessoal, lembrando que nunca faça uso de medicamento por conta própria. Use sempre medicamento como uma consulta médica presencial. Não esqueça disso. Esse vídeo é mais ilustrativo para te dar um norte referente ao funcionamento do medicamento e não como consulta. Que é óbvio, são um vídeo e não uma consulta. Com isso, finalizamos mais um vídeo. Eu espero ter te ajudado. Se inscreve no canal e até o próximo vídeo. Valeu!